Estamos aqui em Guimarães, cidade onde Portugal começou e nós gravamos uma coisa super especial para vocês lá no Castelo de Guimarães Chama Castelo de Guimarães? Estão lá no Castelo de Guimarães uma música lindíssima de Anacleta de Medeiros que a gente não podia deixar de gravar aqui para o povo que inventou e que sentiu primeiro a saudade então acompanha aí nossa gravação ao vivo no Castelo de Guimarães de eterna saudade de Anacleta de Medeiros e se você está gostando das nossas viagens, dos nossos vídeos dá aquele joinha e deixe seu comentário compartilhe também com seus amigos Tchau! Música 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 Música